Atualmente, 400 crianças estão fora da Rede de Ensino Infantil de Educação, que hoje atende mais de 8.800 crianças, com idade entre 2 e 5 anos, devidamente matriculadas. Com a construção das novas unidades de ensino, o Poder Público Municipal espera atender a demanda. E de acordo com a Secretária de Educação, Francisca das Chagas, cada unidade vai custar, em média, 1 milhão e 700 mil reais aos cofres públicos do governo federal. Cada creche vai ter 8 salas para beneficiar mais de 5.200 alunos. Tudo que uma creche necessita, com refeitório próprio, com banheiros adaptados, até com lavanderia, ela já vem porque a gente tem que lavar a roupa da criança, locais da criança tomar o banho também, já todo adaptado. Então, elas são realmente creches. De acordo com a Secretaria, a Prefeitura será responsável pelas instalações elétricas, hidráulicas e terraplanagem. A área para a construção de cada creche será de 2.800 metros quadrados. O projeto foi elaborado pela União e nada pode ser alterado. As obras devem ser concluídas em fevereiro de 2015. Olha, as creches começam no próprio instante que a gente entrega para a empreiteira a ordem de serviço. Nós temos a empreiteira, elas já estão com mais ou menos quatro ordens de serviço já assinadas e entregues para elas. E temos cinco contratos só esperando chegar de Curitiba, que é onde fica a sede da empreiteira que vai construir as creches. Com essa medida, a Prefeitura espera reduzir o número de falta de vagas para crianças fora das salas de aula até 2016. Com essa medida, a Prefeitura espera reduzir o número de faltas para crianças fora das salas de aula até 2016.